Fala galera, aqui é Rafael Saldanha e mais um Barbarizona TV, sejam todos muito bem-vindos e hoje estamos aqui na Boate Valentina para o espetáculo Transfolclórisse que traz as lendas do folclore brasileiro aqui na Boate Valentina então vem com a gente, não perde não, que é tudo agora no Barbarizona TV E sem mais delongas vamos conferir agora todos os bastidores da Valentina quem está realizando o projeto, que é a Zodíaco Produções obrigado Jair, Jair vai conferir tudo, vai falar tudo da entrevista, falar um pouco sobre o projeto e a gente também vai conhecer os artistas que estão envolvidos nesse evento maravilhoso então vem com a gente, vai rolar tudo agora, espetáculo Transfolclórisse aqui na Boate Valentina em Fortaleza, Ceará Vem sentir a era das águas O velho tempo terminou Meus amores, estamos aqui com a Alessandra Oliveira, Miss Trans Brasil agora veio fazer parte do Transfolclórisse já fez parte aí da Zodíaco, do projeto Zodíaco como um dos signos do Zodíaco hoje ela vai representar um personagem do folclore brasileiro amiga, qual é o personagem e como você está se sentindo assim já toda caracterizada? mais uma vez aceito o desafio, né, fugir da minha zona de conforto isso aqui não é eu, é totalmente diferente do que eu trabalho, do que eu gosto de fazer e eu gosto disso, né, gosto de desafio, gosto de, né, sempre inovar vou representar a Yara Yara que é uma sereia a sereza deusa do encanto, né, quase não combina, né? e o que é que a gente pode esperar pro teu show de hoje? ai, muita sensualidade, leveza e delicadeza, aguarde então vamos dar um close aqui nos detalhes da Miss, olha aí sim, aí aqui, ó, cabelo e maquiagem, quem foi? Stênio Mendes, sempre me acompanhando ligou, chegou e agora com vocês no palco, Alessandra Oliveira Bola na cara! Bola na cara! Amém! O sonho é que eu não vou te fazer, eu vou mostrar Caiu o sol, caja no teu novo dia Após a fé, é a sombra que te guia Eu vou buscar, o silêncio do teu mar E a cerveja, eu vou ganhar e a manjar Nas ondas, e lá vou derrar Vem descendo, expirar Com o sereno, com o sereno, com o sereno, com o sereno Lutando, se lembra Deus é o teu ponte, rede de grande espírito, o teu pé não dá Tonta a visão, o rosto, tão de sonho, pra não lembrar Caiu o sol, olha o boquinha alegria Senti você, é ninguém em harmonia Eu vou buscar, várias longas pra te dar Me dá, sei lá, vou ganhar e a manjar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Meus amores, estamos aqui com a Miss Plus Size Brasil Tatiana Railux, também representando Tava no Projeto Zodíaco, agora também no Transfolclore Se é amiga, representatividade E hoje, qual personagem que você vai representar no palco da Valentina? Primeiramente, um grande beijo pro público do Barbarizou Beijo, Rafael, obrigado pela presença Eu vou representar a Cuca Prepara Que vai ser tudo, ó Daqui a pouco, Cuca no palco da Valentina E não vai deitar E como foi essa preparação, tanto do look, né? Quanto da maquiagem Que a gente vai também ter elementos cênicos, né? No palco Look, maquiagem, produção, vai Jair Gonçalves Tudo foi da cabeça dele Dele e do Renato, né? Nossa querida Aida Shanti Uma das drags maravilhosas do nosso Ceará Que é ela que ajudou também Em muita coisa aqui da produção É isso aí Agora com vocês no palco Tatiana Railux Let me tell you Let me tell you What you do What you do What you do Tell me You get down 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 You get brown You're the only one The only one That can be white Feel me Feel me Feel me I'm a raggedy O que é isso? 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 Uma estrela, né? Como tudo que o Jair faz, uma estrela. E na hora dos ensaios, a gente viu ali, você deu nome já na produção, na interpretação, como é que você já se sentiu na pré-produção aí nos ensaios? É muito desafiador, né? Mas assim, eu gosto muito de desafio e o Jair, ele sempre propõe coisas inovadoras, então assim, foi muito interessante e eu tô gostando muito e agradeço muito a ele por poder participar. Então você acha que a arte transforma? Transforma, é como eu sempre digo, transformou, esse é a arte de se transformar. É isso aí, agora com vocês no palco, Gilmar abalando tudo. É isso aí, agora com vocês no palco, Gilmar abalando tudo. É isso aí, agora com vocês no palco, Gilmar abalando tudo. É isso aí, agora com vocês no palco, Gilmar abalando tudo. É isso aí, agora com vocês no palco. E agora ela, mulher trans finíssima, Bruna Houston, e ela vem quebrando os padrões, fazendo uma coisa bem diferente, né? Trazendo o saci pro trans folclore. E aí, amiga, de quem foi essa ideia do saci? Fala. Bem, é realmente boa noite. O Jair me convidou pra fazer o saci, eu fiquei um pouco assim, mas a gente tem que quebrar os padrões, né? Então, eu gostei muito, já é o segundo trabalho que eu faço com ele, eu já sou do meu artigo há muito tempo. E pra mim é uma honra estar sempre aqui, abrilhantando a festa, abrilhantando o espetáculo. E eu só tenho a agradecer. Obrigado também a você, Rafael, pra estar aqui fazendo essa cobertura maravilhosa. Muito obrigado. E a gente acompanha a Bruna Houston, né? Ela abala na dublagem e tudo. E o que é que o saci vem hoje fazer ali barbarizar no palco? Ele vai mostrar a arte do que é o saci pererê, né? E eu vou fazer uma dublagem de uma música falando sobre o... Como é o nome? Fala sobre a história do gato preto, mas é uma história também contada como se fosse a parte do saci, entendeu? Mas vai ficar muito legal. Eu gostei, o ensaio foi maravilhoso, espero que todo mundo brilhe e vai dar tudo certo. E agora vamos pro palco, agora com ela, Bruna Houston fazendo o saci pererê no palco da Valentina. O que é que ele tá fazendo? O que é que ele tá fazendo? O que é que ele tá fazendo? Mas eu não sei o que ele tá fazendo? Eu sou o meu lugar Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Sete chances tenho para vencer Eu sou o meu 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 Minha gente agora com vocês Júlia Ávila mais um personagem aqui do trans folclore Amiga ela é bem conhecida no palco das passarelas Da dublagem do Miss a elegância a leveza E hoje vem trazendo o personagem do folclore Qual é ele e qual a proposta de hoje para o palco da Valentina Boa noite pessoal Então gente bem diferente né A Júlia já traz aquela coisa do glamour a passarela Como você falou E é uma proposta bem desafiadora A gente está aqui no palco né Abordando esse tema do folclore brasileiro Que é uma cultura muito rica do nosso país E pouco prestigiada Então achei bem desafiador Esse projeto que a Zodíaco trouxe para o palco da Valentina Quero já parabenizar pelo incentivo A casa também por estar abraçando esses artistas Que estão aqui hoje E meu personagem é a Caipora né Uma lenda do folclore brasileiro Que traz ali justamente Essa lenda que protege os animais Que é inimigo dos caçadores E está lindo o show Espero que vocês gostem A gente está bem ansioso para levar o melhor Para o palco da Valentina hoje É isso aí então Agora no palco com vocês Ela Júlia No palco da Valentina Vem! 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 Toda a expressão da minha cor A cor do meu ar A cor do meu top Que eu sou da minha voz Vermelho, vermelhado, vermelho Super brilhante, vermelhão O velho comunista se amizou A cor do meu top Que eu sou da minha voz O meu top Que eu sou da minha voz Vermelho, vermelho O meu coração é vermelho Ei, ei, ei O meu coração é vermelho 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 É vermelho O meu coração é vermelho O meu coração é vermelho É vermelho A paixão O meu coração é vermelho Meus amores, olha aí Genivaldo Estética Que finíssimo Trazendo um personagem aqui do folclore brasileiro E ele vem já aqui com a peça do palco Que personagem é esse? Fala aqui pro público de casa Isso, boa noite primeiramente Eu vou representar hoje o Boi Tata Que é uma cobra defensora das matas Que é uma cobra aí que meio que ela pega fogo Quando ela se sente ameaçada As matas ameaçadas Ela sai botando fogo em tudo E a gente viu que seus bastidores Foi bem legal, né? Os bastidores fazendo aquelas fotos, né? Que geralmente antes de chegar no palco Teve as fotos, a preparação, o personagem E como foi já aquela preparação E o ensaio pra estar hoje aqui na Valentina? Pra mim é uma experiência nova, né? Porque eu tenho experiência Tive uma experiência há alguns anos com o teatro Mas na arte transformista é uma experiência nova Mas tá sendo um prazer Né? Tá passando por tudo isso E só sucesso E quando concretizar, meu filho O que é que você espera do espetáculo hoje No palco da Valentina? O que é que você espera de reação do público? Ah, um alvoroço aí grande, né? Porque tá todo mundo esperando E a boate já tá lotada Então vamos conferir agora no palco Genivaldo Boi Tata Aqui no palco da Valentina É uma história que me estremece sempre Como a sombra De amor Proibida O mundo já começa Coitada Ah, eu não desi E aí Ah, eu não desi Eu não desi Pra você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Menino, a iracema dos lábios de mel, a própria artista, Flávia Fontenelle, com direção aqui, maquiagem, arrumação, adereços. A Ágata Sicarelli ali atrás e a irmãzinha veio, não substituí, que nada é substituível, né? Mas veio ocupar o lugar, fazer juiz ao nome Emily Adler, né? Que tava fazendo a Índia e agora é você. Isso, a Emily foi escalada pra fazer a Vitória Regia e aí eu tive que vir no lugar dela devido a um compromisso que ela teve. E aí estamos aqui assumindo essa responsabilidade de levar o projeto Transfolclores aqui pra Valentina, através da lenda da Vitória Regia e sempre passando a mensagem, salve os enomanes. E além disso, ela veio, vamos falar de bastidor doente, né amiga? Como é que foi esse babá da febre? Minha filha hoje foi uma febre que eu não sei de onde veio, não sei de onde veio, não sei como ela chegou. Só sei que ela chegou, mas ela já foi embora, eu já tô aqui suando horrores. Mas mesmo assim, a gente doente ou não, a gente tem que vir porque o nosso profissionalismo vale muito mais do que qualquer doença, né? Segurado o anjo dela, mas não deitou. Não, não posso deitar, porque a artista não deita. Eu tive 10 minutos pra passar a fé, passei, cheguei e a cuca rezou em mim, graças a Deus. Tá ótimo, né? Tá show de bola. Um beijo pra vocês aí da TV Metrópole. E o ensaio? A gente viu que o ensaio foi bem elaborado, bem trabalhado, o ensaio é babado. E o que é que hoje o público pode esperar de você no palco da Valentina? Bem, hoje a gente vai fazer uma performance, né, do meu carro-chefe, que é a Clara Nunes, né? Falando aí do canto das três raças, que tem a ver também com a miscigenação da nossa cultura, né? Através das três matrizes, a matriz branca, a negra e a indígena. E a Vitória Ré já faz parte da matriz indígena, mas nesse momento o Jair preferiu que a gente, pra falar um pouco dessas lendas, juntasse as três matrizes e fizesse um belo show que vai ser apresentado daqui a pouco pro grande público que está aí nos esperando. Então vamos conferir agora a diva Flávia Fontenelle, aqui no palco da Valentina Club. Ninguém ouviu um som de sal de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi por cativeiro, um índio lá cantou. Pedro, um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos tolares, Onde se refugiou, fora a luta dos incontrentes, pela quebra das correntes, Nada adiantou, que de guerra em paz e paz em guerra, Todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de novo. E é boa noite, dia, é sobre fedor. Lá, mas que eu podia, o povo do trabalhador, Nesse canto que te fria, ser um canto de alegria, Sou apenas consolo, sábio, O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o o, o. Aqui somos nós, não Catholicos, não fiquem mais. Meus amores, estamos aqui com o idealizador do evento, o transfolclore, esse Jair Gonçalves, que é maquiador, é aderecista, é transformista, tem um personagem em drag. E agora é da Zodíaco Produções, é não, é da Zodíaco Produções, mas fez aí o espetáculo do Zodíaco com os signos e agora trazendo o folclore brasileiro. Amigo, primeiramente, boa noite. E qual foi a ideia de trazer o folclore brasileiro para um espetáculo aqui montado no palco da Valentina Club? Boa noite, Rafael. Boa noite, gente. Mais um projeto único. A Zodíaco Produções é isso, traz projetos únicos com exclusividades, né? Em essa questão de criação de projetos com cenografias, com fotografias, com tudo na questão mais artística. E o transfolclore se surgiu também de uma ideia relacionada à questão do folclore com uma identidade minha, com estudos, com muitas coisas, como sempre eu fiz em todos os projetos, desde o projeto Zodíaco, que virou Zodíaco Produções e agora transfolclore-se. Agora, para esse espetáculo foram criadas algumas lendas e é essa identidade do folclore que eu trouxe com muito estudo e surgiu. Graças a Deus surgiu toda essa identidade e estamos aqui, todo mundo aqui reunido, lendas pernambucanas, lendas piauienses, lendas de todos os cantos do Brasil. E faltam algumas, mas a gente vai encaixando todas, né? Em todos os contextos. Então, o transfolclore-se vai pisar num palco, né? Pela primeira vez, com uma cenografia linda da Laila Petrelli, com figurinos belíssimos, com maquiagens artísticas belíssimas, com inovação de mulher, de trans, de transformistas. E é sucesso. É mais o sucesso da Zodíaco Produções. E a gente fala, né? Agradece até também o Alisson, fotografias, que tudo começou nas fotos, né? Você fazia a maquiagem artística, fazia a elaboração do figurino junto com a pessoa, com o artista, vinha a foto profissional e como foi essa sacada de pegar aquelas fotos, as referências, os figurinos e montar o show? Rafa, o projeto quando surgiu, o projeto Zodíaco, né? Surgiu de uma, na pandemia, de uma brincadeira. Então, foi crescendo ao longo de um processo, com muito estudo também. Todos os projetos que eu trago, eu preciso estudar todos pra me trazer em cena. E essas fotografias surgiram porque foi na pandemia. Então, tipo, eu pensei, quem não é visto, não é lembrado. Então, foi pra fotografia, as coisas foram melhorando, aconteceu o espetáculo presente, né? Presencialmente no palco. E aí, o projeto só cresceu, foi reconhecido nacionalmente, internacionalmente por produtores. E aí que veio a Zodíaco Produções. E aí, tudo continua agora, toda a saga de fotografias. Agradecer o Alisson também, com uns cliques maravilhosos em relação a tudo que ele vem nos acompanhando. Transfoclores e o Clique é do Alisson. E é isso. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza que é mais um sucesso e muitos outros virão. Agora só dá um tempinho. Cansou, cansou, madrinha. Cansa, 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 amigo. Cansa um pouquinho. Mas é gratificante quando tá tudo reunido, quando tá tudo montado. Tem muita gente esperando a gente pra pisar no palco agora. E vai ser um espetáculo. É, a gente viu ali que teve o ensaio, teve a produção. O que é que você espera? São shows corridos, né? Não tem pausa pra nada. É um atrás do outro. E o que é que você espera pra hoje, após o final? Qual a reação que você espera do público hoje? Vão se surpreender. Cenografia impecável, figurinos impecáveis. A proposta também é uma proposta, uma pegada diferente que a casa não teve. Proposta totalmente artística, né? Puxado pra essa, desde o figurino, da maquiagem, de todo o conceito. Então a boate tá lotada, a Valentina Club tá lotada. Então esse é um sinal positivo. Então, eu acho que esses são os primeiros sinais de reconhecimento. Quando o público vai atrás do que é bom, do que é interessante, né? Em pleno feriado, né? Na Semana Santa, né? E a galera lotando a boate. Muito obrigado a todos os presentes. Agora, meu filho, só explica uma coisa. Por que eu tô todo pintado de rosa, que ainda não falei, entrevistei todo mundo, menos eu. Boto Rosa. Uma das lendas, né? Que tem aí, abrange muitas coisas. Mas o Boto Rosa tem vários, né? Maranhão, Pará, envolve Amazonas, envolve muitos locais. E o Boto Rosa, eu não vi outra pessoa pra fazer que não fosse você. Primeiro que é da cultura que você gosta, né? Do paraense, enfim. E eu não vi outra pessoa pra fazer realmente se não fosse você. Então, encaixou perfeitamente bem. Geralmente, quando eu faço os projetos, eu estudo quem eu trago pra preenchimento de lenda, como a Cuca, que não tinha que ser a Tatiana Hilux, como outros personagens da Avila Rockefeller, Gilmar, uma mulher, né? Pra colocar em cena. E o Boto Rosa tinha que ser você. Já é tudo destinado. A pesquisa, o estudo e a questão de visagismo em relação ao... A pessoa que eu sempre convido, né? O personagem. Muitas pessoas, muitos artistas, mas eu sempre vou... Eu vou tentando ser assertivo, porque às vezes a gente não é. Mas a gente vai tentando ser assertivo e tudo acontece. Tá aí. Boto Rosa, né? E agora vamos... Música... Música... Em direção dos teus cabelos, a combater o girassol, oh morena, flor do desejo, até o cheiro em meio em sol. Me sopra a rua, sinto saudade, cada selvagem sou caçador, oh morena, flor do desejo, até o cheiro em meio em sol. Música Música E agora vamos conferir no palco, depois de tanta espera, todo esse espetáculo aqui, Jair Gonçalves, Odigo Produções, Valentina Club, todos os artistas envolvidos e também os parceiros envolvidos, que são vários. Confira nas redes sociais, da Zodigo Produções, todos os parceiros, agora espetáculo especial aqui na Valentina, Transfolclores, Valentina Fortaleza Club, agora no Barbarizou. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal do YouTube. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí